Pô, professora Denilson, por aqui, com mais uma aula. Aula 5, né, do nosso curso de topografia. Métodos de levantamento altimétodo. Vamos conhecer os diferentes métodos existentes. Perceba o que, querida pessoa? E lá na nossa última aula, eu já mostrei para você o que é altimetria, panimetria, altimetria e as divisões da topografia. Então, vamos mergulhar fundo, de cabeça, diretamente nos métodos de levantamento altimétrico. Lembrando que, que o que eu vou trazer aqui para você, né, no caso, eu tirei aqui da NBR 13133. Ela é o nosso guia. A mesma possui todos os conceitos, aplicações e, enfim, é um guia, né, algo que você tem que ler pelo menos uma vez na vida. É óbvio, ler dela é algo complicado, porque são conceitos que você tem que internalizar, que você vai utilizar no seu dia a dia. Eu tenho um artigo aqui no Vogue, tenho mais de 900 artigos no Vogue, né. Entre eles, um artigo sobre nivelamento topográfico. Eu vou deixar do link de acesso ao mesmo aqui na descrição do vídeo. Combinado? Então, vamos lá. Ó, métodos de levantamento topográfico. Primeiramente, aqui tem novamente melhor dizendo o conceito, é caso você queira reler dele, pause a aula e leia. E o que é a altimetria? A altimetria, ela também aparece na literatura, como levantamento topográfico altimétrico, o nivelamento. Então, quando você ouvir destes termos, é nivelamento, levantamento topográfico altimétrico, altimetria. Saiba, né, que significam a mesma coisa. E preste atenção aqui. A mesma determina as curvas de níveis, ou distâncias verticais, existentes entre dois ou mais pontos. Então, na altimetria, dependendo do método de levantamento utilizado, nós vamos determinar, né, a distância vertical, ou as curvas de níveis. Ou seja, isso que é feito na altimetria, né, sendo que para isso utiliza-se uma superfície de referência. Superfície de referência? Como assim, professora D. Nilton? Mas foi que melhor, né? Bem simples, querida pessoa. Está aqui na NBR 13133, ó. Apoio topográfico altimétrico. Conjunto de pontos materializados no terreno, com suas alturas referidas a uma superfície de nível arbitrária. Cotas, na topografia, quando você instala uma estação total, o que é que você informa para a mesma? Uma cota, um valor arbitrário, dez cem ou mil, né, normalmente. Então, perceba o que é que na topografia utiliza-se o plano topográfico, este plano com aproximadamente 55 quilômetros quadrados, e utiliza-se cotas. Um valor arbitrário, podem, dependendo do serviço que você for postar, também pode utilizar altitudes, partindo de um RN, de uma referência de nível da rede altimétrica do IBGE, né. É, ou pane altimétrica, também naturalmente, pode alocar um marco geodésico, e transformar a altitude de geodésica para a ortométrica, utilizando a mesma. Então, preste atenção aqui, até vou ir para a apresentação aqui, na altimetria, na topografia, são essas as duas superfícies de referência utilizadas, cotas e altitudes. Então, perceba o que é que, pedaço a pedaço, retalho a retalho, a nossa colcha de retalhos está se formando. Opa, nós utilizamos o plano topográfico, utilizamos um apoio topográfico, temos os diferentes métodos de levantamento, e na altimetria, nós utilizamos cotas ou altitudes. Altitudes em relação a quê? Bem simples, ao madeógrafo de embituba. É este, né, o madeógrafo utilizado no Brasil. Opa, madegrafo, né, não madeógrafo. Eu costumo falar o madeógrafo, mas o certo é madegrafo, né, foi mal. E aqui nós temos até uma imagem, ó, do madegrafo, das redes do IBGE, rede panimétrica, altimétrica, né, pane altimétrica. E tem bem uma foto aqui do Marco Zedo, lá em bituba, né. É, interessante, não? Então, vamos evoluir mais um pouco. Mais um coquetel de conhecimentos. Divisões do nivelamento topográfico. O nivelamento, né, como um todo, ele se divide em nivelamento badométrico, nivelamento trigonométrico, nivelamento geométrico, e nivelamento taquiométrico. O nivelamento geométrico se divide em nivelamento geométrico simples e nivelamento geométrico composto. Nivelamento badométrico. O nivelamento badométrico é um método de nivelamento topográfico, que se baseia na relação existente entre a pressão atmosférica formal atmosférica e a altitude. Cuide essa imagem aqui. Basicamente, você pega uma mangueida, enche de água, né, deixa quase cheia de água, e daí levanta uma ponta e a outra. E o nível, né, a altitude, é dos dois pontos, vai ser da mesma. Este método, ele tem uma baixa precisão. Então, na topografia, ele não é utilizado. É, preste atenção nisso. Eu puxo este método aqui, né, apenas para tirar uma curiosidade. A precisão dele é baixa. Nivelamento geométrico. Este é o mais preciso dos métodos de nivelamento. No mesmo se utiliza níveis topográficos. Sendo que o mesmo se divide em dois métodos. Nivelamento geométrico simples e nivelamento geométrico composto. Ó, cuide nessa imagenzinha aqui. Nivelamento geométrico simples. Você coloca, né, de uma maneira bem distribuída. É, mais ou menos no centro da área que você vai nivelar o seu nível. E efetua uma leitura de ré, um RN, né, em um ponto de referência. E, em seguida, efetua, no caso, uma ou mais visadas leituras, melhor dizendo, de vante. Com isso, você vai ter a diferença de nível entre ambos os pontos. Ou seja, é algo mais simples. Com uma única ocupação, né, com a ocupação, melhor dizendo, de uma única posição. Nivelamento geométrico composto. Ele é mais complexo. Você faz uma série de trocas de estação, de posição do nível, né, melhor dizendo. E faz o nivelamento, ou seja, sai daqui e vai até lá, no contranivelamento. A distância, o componimento, normalmente, é de dois quilômetros. Ou seja, você quer fazer do nivelamento de uma estrada, de uma área de interesse. Você sai de uma posição de interesse e faz, né, vai fazendo leituras de ré e vante. Com trocas de posição do nível, é por essa distância, dois quilômetros. Em seguida, faz o contranivelamento, que é para fechar, né, para o ponto de início, o ponto de partida, né, melhor dizendo. E o ponto de chegada, seria no mesmo ponto. Com isso, você consegue fazer da verificação e a compensação de erros. O que torna este método de nivelamento o mais preciso. Nivelamento trigonométrico. Normalmente, né, em um curso técnico e um curso superior, em cursos técnicos e superiores, melhor dizendo. Tem-se cadeiras de matemática aplicada. Logo no primeiro semestre. Cujo foco é a trigonometria, né. Ou seja, querida pessoa, ó. Cuide aqui. Nós temos o eixo, é do teodolito, da estação total. Temos o ponto de visada. E, ó, temos um ângulo aqui, e teremos uma distância aqui, digamos que teórica. É, quando trazemos nessa leitura para o plano. E com isso, temos um triângulo retângulo aqui. Ou seja, utilizando-se as propriedades do triângulo retângulo. É possível, né, determinar-se a distância no plano. É possível determinar-se a diferença de nível. Perceba isso. Então, o nivelamento trigonométrico é feito utilizando-se teodolitos e estações totaias. E utiliza as propriedades do triângulo retângulo. Como eu disse, não é tão preciso quanto o nivelamento geométrico, né. Porém, o que é que acontece? Ele é mais simples, é mais rápido. Por causa disso, é um método que normalmente é utilizado no dia a dia. Preste atenção nisso. Não é tão preciso poder cumprir, né. Acudar se é necessário para a maioria dos serviços. Para a maioria das aplicações. Nivelamento taquiométrico. É uma variação do nivelamento trigonométrico. Em que as posições em que as distâncias, melhor dizendo, são obtidas taquiometricamente. Taquiométrico, vende taquiômetro, né. O teodolito também é conhecido como taquiômetro. E a estação total, é conhecida como taquiômetro eletrônico. Então, o nivelamento taquiométrico, ele vai utilizar estações totais ou teodolitos. E a altura do sinal visado é obtida, ó. Cuide aqui. Pela visada do fio médio do retículo da luneta do teodolito. Sobre, né, uma mida colocada verticalmente no ponto. Então, normalmente utiliza-se teodolito, no caso. E são estes os três métodos de nivelamento aceitos pela topografia. Como eu disse, existem, né, quatro métodos. Porém, o barométrico, ele não é aceito. A cuidar-se, ou melhor dizendo, a precisão dele, não é aceita. Não possibilita, né, a utilização deste método. Plantas produzidas. Plantas produzidas. O que é que acontece, querida pessoa? A maioria dos métodos de nivelamento produz uma panilha. Uma panilha, né, que possui as diferenças de níveis. Podem, dependendo do método de levantamento, normalmente o trigonométrico, onde se utiliza estações totais, você vai produzindo uma planta com as curvas de níveis. Uma planta panialtimétrica, ou uma planta panialtimétrica cadastral. Ah, professora Denilson. E qual a diferença? Bem simples. Uma planta panialtimétrica. Ó, cuide aqui. Ela vai ter do perímetro da área de interesse, mais as curvas de níveis. Já a planta panialtimétrica cadastral. Ela vai ter do perímetro da área de interesse, as curvas de níveis. E também as diferentes feições naturais ou artificiais. Visíveis ao nível do solo e acima do mesmo. Todos aqueles limites, aquelas feições, né, melhor dizendo, é naturais ou artificiais. Que eu te mostrei lá na última aula. Pergunta. Você conhecia esses diferentes métodos de levantamento topográfico? Não? Então poste o seu comentário aqui embaixo. Ah, e não se esquece de curtir do vídeo. De dar o seu joinha, né? É isso, querida pessoa. Lembrando que, que aqui na NBR 1332, nós vamos ter, né, os diferentes métodos de nivelamento. Os conceitos, ó. Nivelamento geométrico. Nivelamento, é, taquiométrico, né? E nivelamento foi mal trigonométrico. Um beijão, bem lá no fundo do seu coração. É, gratidão. Gratidão mesmo do fundo do meu coração, por você ter assistido a essa aula. E nós nos vemos amanhã. Na nossa próxima aula deste minicurso delicioso. Até mais.